Suposto pastor é preso após ser suspeito de aplicar golpes, vários golpes está aí, Alailson Amorim, enfim, e de cometer estupro também, vários golpes e estupro, o delegado doutor Hugo Leonardo gravou para nós um vídeo, ele nos enviou o vídeo explicando o caso, afinal o que aconteceu com esse suposto pastor, hein doutor? Vamos acompanhar? Balança, balança aí! Nós começamos a investigação em fevereiro desse ano com uma vítima lá do estado de Sergipe, esse cidadão, ele é idoso, ele comprou um veículo e esse veículo era alienado, então o veículo não poderia ser vendido, mesmo assim foi vendido e a vítima ficou no prejuízo de 18 mil reais sem poder fazer a transferência desse carro, então a partir daí nós encontramos outras vítimas em outros estados do Brasil, ele fez vítimas no estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Distrito Federal e também no estado de São Paulo, no estado de Alagoas também há outra vítima, no estado de São Paulo ele cometeu um ato semelhante ao do Maranhão, ele fez a subtração de vários bens dessa pessoa, vendeu bens da residência dela, sem o conhecimento dela, eletrodobos domésticos e também se apropriou dos cartões de crédito e cartões bancários, fazendo o saque desses valores da conta dela e fazendo diversas compras nos seus cartões de crédito, o que chama a atenção é que quando ele ia perdendo o controle sobre essa vítima, ele passou a mantê-la em cárcere privado e também cometendo abusos sexuais, ele cometia violência, batia nela, agredia ela fisicamente e cometia ato sexual sem o consentimento dela, o que configura crime de estupro. Em outros estados do Brasil, ele sempre se apresenta como pastor evangélico, ele fazia cultos itinerantes em diversas cidades, em diversos estados, ele chegava, se colocava na residência de algum pastor, de alguém ligado à igreja e sempre com aquela boa conversa, convencia as pessoas a mantê-lo lá, como um hóspede. Assim que ele encontrava uma oportunidade, ele fugia com os bens dessa pessoa, notebook, relógios, joias, roupas, até roupas íntimas mesmo dessas mulheres, ele subtraía. Ele já tem três mandatos de prisão em aberto, são dois pelo Estado do Sergipe e um mandato de prisão pelo Estado do Maranhão. Nós aguardamos mais um mandato de prisão, que seja expedido pela Justiça do Estado de São Paulo, para dar cumprimento. Também esperamos que outras vítimas se encorajem, outras vítimas de outros estados se encorajem e registrem as ocorrências contra ele. Porque como o crime de esteronato tem uma pena baixa, de 1 a 5 anos, quanto mais ocorrências registradas, quanto mais inquéritos policiais abertos, melhor, para que ele seja mantido preso por mais tempo. Boa, boa, doutor. A Laílson Amorim, que não se perca pelo nome. A Laílson Amorim, presta bem atenção. Aconteceu com você? Não se envergonha não, quem tem que se envergonhar é o pilantra, o picareta, o estelionatário, o 171. Esse estelionatário, ele tem que se envergonhar. Não você, ah, mas aconteceu. Aconteceu, você acredita que eu caí no golpe? Acredito. Ah, mas aconteceu comigo. Aconteceu. A Laílson Amorim, missão em Portugal, indevidamente, né, desonrosamente, pega lá uma bandeira do nosso querido país mãe, que é Portugal. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Coloca lá aquela beleza daquela bandeira. Mas sabe o que acontece, na verdade? Acontece exatamente isso. Existem inescrupulosos, existem verdadeiros criminosos, marginais, bandidos, que se apropriam desta maravilha que é a missão do pastoreio, que é pastorear, que é ser pastor, que é ser um líder espiritual. Então, esses malandros se infiltram em comunidades religiosas, criam, muito provavelmente, até as próprias pseudo-igrejas que não passam de fachada. Então, presta muito atenção, se liga muito nisso e, por gentileza, se aconteceu com você, denuncie 181. A Laílson Amorim, falso pastor, por gentileza, nos ajude, para que nós possamos saber exatamente quem são os lobos e quem são os cordeiros.